Porque por mais que você avance, o mais difícil não é dar o primeiro passo, o mais difícil é continuar quando tudo tá dando errado, o mais difícil é você perseverar quando as coisas não estão acontecendo, o mais difícil é você permanecer fiel a uma palavra quando você não vê mudança, esqueça as coisas que ficaram pra trás e avance pro alvo, enquanto você olhar pro que deu errado, pro que não aconteceu, pro que estão falando ou pro que você ainda não fez, você não consegue o alvo.